Atenção para o toque de 5 segundos Pessoal, estou com o carro empacotado aí Já pronto para a viagem Estou indo lá Deixando aqui o Santuário de Aparecida Estou indo para Campo de Jordão Espero chegar em Campo de Jordão Daqui a duas horas Duas horas e meia Por aí assim Bom, eu ficaria até mais um dia aqui O lugar é legal, joia, beleza Mas já vi tudo Já fiz tudo O que eu devia fazer Era conhecer a cidade Certo? Bom, e aí Vamos em frente Que atrás vem gente Tem um amigo aqui do lado Que também vai para lá Para Campo de Jordão Valeu, fui! Bom, pessoal Estou aqui já em Campo de Jordão Cheguei Cheguei Não tinha nem estacionamento Para parar aqui no portal Tanta gente parada E tirando fotos Porque aqui o portal É assim Estilo alemão Aqui eu vou dizer A temperatura aqui está Boa, agradável Está em torno de Dezesseis, dezessete graus Está um tempo assim Cenerando Chovendo Mas está legal Deu muito Parece que aqui é um ponte Como se diz Mais de restaurante Tem pastelaria Pizzaria Aliás, a temperatura é 20 graus É, está suspeita Mas a tendência é cair Porque são 3 horas da tarde E está batendo sol Então provavelmente Essa temperatura vai cair Certo? Aqui é bonito Muito legal Esse portal aqui Certo? Vai ter o segundo festival de verão De Campo de Jordão Mas eu não vim com esse propósito Talvez isso aqui Seja mais caro ainda Por causa desse festival Ou vai ver Que até já aconteceu O festival Ninguém nunca sabe Sei que eu deixei A colocoração parada Lá na frente Não entendi Aqui uns limitadores Que tem de altura Eu acho que é para Limitar aqui A altura daqui do portal Porque Olha só Já parece que alguém Já tentou passar ali Com a altura superior E quase que danificou Daí por isso Eles colocaram muito De placa E uma faixa Assim Limitando a altura Para quem passa aqui Pelo portal Mas fizeram um desvio Pelas laterais Quer dizer Quem não quiser Quem não tiver altura Para passar pelo portal Pode simplesmente Passar por fora Bom Eu estava Eu coloquei Um Tem um camping Aqui Tem um camping Da CCB Aqui E tem um camping É De uma fazenda De um Um camping mesmo Só que Não sei ainda o preço Eu vou adentrar Lá para o centro Da cidade E lá Eu vou buscar Um Se tem Alguma coisa assim Alternativa Valeu Fui Bom dia Pessoal Pessoal Fui a Campo do Jordão Não fiz o meu turismo Lá Porque procurei Arrumar um camping E não consegui Então Como é terra Lá perto Eu vou então Voltar para cá Novamente E cá estou Você pode ver Estou aqui No estacionamento Que dá Do santuário De aparecida Não estou sozinho Vocês podem ver Aí Do lado Do bluzão O bluzão Ali Contabilidade Cilemar Está ali A cola coração E aqui Tem outros carros Também Certo Tem Ainda Duas combinhas As combinhas Que eram Motorhome Elas sumiram Todas Tem esse Renault Master Aqui Aquela Fiat Ali Tem Essa combinha Aí Essa combinha Parece Que é Motorhome Parece Que é Do pessoal Que estava E já Vou dar Uma olhada Parece Muito Com a Deles Tem Essa Outra Fiat Aqui Mais Um Um Busão Aqui Do lado Busão Não Micro Bus Micro Bus E Tem Também Aqui Um gigante Da Não sei Que marca É Esse carro Mas Ele É Da Mercedes Esse Aqui É Um Tem Até Slide Out Certo Tem Esse Aqui Partiu Também E Hoje Aqui Está Cheio Hoje Tem É Sábado Até O parque Está Funcionando Muita Gente Mas Muita Gente Mesmo Porque É Semana Não sei Da Oração Semana Da Congregação Blá 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 Quer dizer Vinha Muita Gente Para Esse Esse Evento Bom Gente Vou Ficar Por Aqui Mesmo Daqui Eu Acho Eu Vou Lá Para Engenheiro Coelho Eu Estava Em Estava Lá Em Santuário De Aparecida É E Agora Estou Vindo Para Dinheiro Coelho É Vou Dar Um Tempo Lá Bom Minha Ida Lá Para Campos Do Jordão É Foi É Como É Como é que se diz Muito Frustante Porque Eu Via Falasse Tão Bem Campos Do Jordão Tinha Aquele Nome Certo E Eu Achava Que Conhecer A Cidade Queria Conhecer E Fui Lá Cheguei Lá Na Cidade Entrei Na Cidade Procurei Um Lugar Para Ficar Não Achei Olhei Os Camping Que Dizia Que Era Lá Não Existia E Outro Camping Que Ficava A 13 Km Tinha Um CCB Que Ficava Alguns Km Mais Próximo Mas O Outro Que Ficava A 13 Km Eu Desci Pela Serra Com Pista Bem Sinuosa Desci Praticamente A serra Todinha Cheguei Peguei Um Caminho De Uma Estrada Bicinal E Quando Cheguei No Camping Que Seria O Camping Era Quase Como Se Um Wide Camp No Meio De Fazenda Bem No Pé Da Serra Quer Dizia Lá Embaixo Foi Muito Difícil Chegar Lá Assim Pela Pela Descida Que Era Serra Descendo Direto E Acabei Tendo Que Subir Tudo De Novo Para Campo Do Jordão E Quando Chegou Em Campo Do Jordão Eu Acabei Dizendo Quer Saber De Uma Coisa Vou Desistir O Melhor Que Tem Era Voltar Para Aparecida Faltava Questão De Uma Hora Para Escurecer E Eu Achava Que Ia Chegar Antes De Escurecer Mas Não Deu Acabei Chegando Quase Que Oito Hora Em Aparecida E Penoitei Lá Em Aparecida No Dia Seguinte A Solução Foi Saindo De Aparecida E Vim Para Engenheiro Coelho Que Eu Conheço Campo Engenheiro Coelho E Gostei Quando Passei Aqui Da Outra Vez E Eu Resolvi Então Retornar E Acabei Pegando A Estrada Lá Para Aparecida Até Engenheiro Coelho E Aqui Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.